Calma, 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 calma. Eu sei que você vai estranhar o fato de eu pausar o vídeo agora, porque o que acontece? Infelizmente, quando a gente estava escrevendo o roteiro, nós nos confundimos. Sim, galerinha, existem dois dubladores que se chamam Ricardo Telles. Um é Ricardo Telles normal e o outro é Ricardo Telles com dois L no nome, né? Telles. E o que acontece? Nós acabamos confundindo o dublador, então agora a gente vai reupar o vídeo com a correção. Fala, galerinha do Comentário Nerd. Beleza? Aqui quem está falando é o Henrique. E hoje eu vou mostrar para vocês todos os dubladores que o Deadpool já teve aqui no Brasil. Bom, continuando. Eu estou numa missão para encontrar o quartel-general secreto do treinador, o chefão desses palhaços de quinta. Pronto, aqui, pronto. Agora sim. Ah, cena pós-créditos. Eu amo cena pós-créditos. Tudo bem? Eles estão mortos. Sim, galerinha. Hoje eu vou mostrar para vocês os dubladores que deram voz ao Wade Wilson, o nosso Deadpool. Isso porque o personagem foi o que ganhou a enquete na aba da comunidade aqui, onde eu coloquei alguns dos personagens de quadrinhos perguntando para vocês qual que vocês queriam conhecer os dubladores. E o Deadpool ganhou com uma larga vantagem. Então hoje eu vou mostrar para vocês a galeria de dubladores que o Deadpool tem no Brasil. Mas antes eu queria pedir para você ir atrás e esmagar o like e se inscrever no Comentário Nerd, caso você não seja inscrito. E seguir o nosso Instagram, que é arroba Comentário Nerd. E lá eu mantenho vocês atualizados do que eu estou produzindo. E também aviso quando eu abro as enquetes lá na aba da comunidade. Então é mais fácil você ficar monitorando por lá para saber quando tem enquete nova. Então chega de enrolação e vamos conhecer aí os dubladores do Deadpool aqui no Brasil. Antes de começar a falar dos quatro dubladores que eu vou trazer para vocês hoje, eu vou falar para vocês a forma como eu vou fazer esse vídeo. O que acontece? Eu vou fazer da forma cronológica. Eu vou falar do primeiro dublador, do segundo dublador, do terceiro dublador e do quarto e último dublador. Lembrando que o Deadpool já teve um total de quatro dubladores, como eu falei. Dois dubladores na animação e dois dubladores nos filmes. Sim, cara, o Deadpool tem dois dubladores nos filmes. Isso porque ele participou do Wolverine Imortal e lá ele teve um outro dublador. Mas a gente vai falar mais para frente. Então vamos falar do primeiro dublador. O que acontece? Foi lançada a animação Hulk vs. Wolverine e foi no mesmo box, acho que do Hulk vs. Thor. Enfim, eu até tenho essa animação aqui em casa em Blu-ray. E na Hulk vs. Wolverine, no longa animado, nós temos a participação do Deadpool, que nos Estados Unidos teve o seu áudio original sendo feito pelo Nolan North. Vale a curiosidade que o ator, Nolan North, é o principal ator que dá voz ao Deadpool. Ele fez o áudio original do Deadpool em basicamente todas as animações que ele participou. E no Brasil, o Deadpool teve o seu primeiro dublador, porque foi a primeira vez que ele apareceu numa dublagem maior aí nas animações. E o dublador foi o grande dublador Ricardo Telles. E o Ricardo Telles começou a dublar nos estúdios da BKS quando era criança. Vale a curiosidade que ele é um dos dubladores que começou a dublar quando os estúdios começaram a recrutar crianças para dublar. Isso porque, antigamente, as dublagens de crianças eram feitas por mulheres. Inclusive, aqui no canal tem um videozinho onde eu mostro algumas dubladoras mulheres que são conhecidas por dublarem crianças meninos. Na dublagem, o Ricardo Telles ficou bastante conhecido por ser o dublador do Capitão Atômico na animação Capitão Atômico. Outro ponto curioso da carreira dele é que ele é considerado um excelente diretor de dublagem. Inclusive, nos estúdios da BKS onde ele começou a dublar. Isso porque, em 2009, nós tivemos também outra participação do Deadpool agora num filme. Sim, cara, o Deadpool já apareceu num filme antes desses filmes atuais do Deadpool. A primeira aparição dele no filme foi no X-Men Oranges Wolverine de 2009. Onde ele foi interpretado pelo Ryan Reynolds, que também interpreta ele nesses filmes atuais do Deadpool. Mas naquele filme ele teve uma pegada diferente e para muitos foi bem ruim. Porém, ele obviamente teve uma dublagem no Brasil. E nesse filme, quem dublou Wade Wilson, o Deadpool, foi o grande dublador Alfredo Rolo. Que engraçado, Wade. Acho que me confundiu com alguém que liga pra isso. Claro que não é tão intimidador quanto ter um revólver ou garras de ossos ou unhas compridas de uma velha. Alfredo Rolo nasceu no dia 10 de julho de 1969. Atualmente tem 40 anos e ele é da cidade de São Paulo. E dubla desde 1992. Na dublagem, um dos personagens mais marcantes que ele já fez e que ele é um dos mais que ele é reconhecido é o Vegeta, né, do universo do Dragon Ball. E por mais que o Deadpool nesse X-Men Origins Wolverine tenha sido um personagem bem ruim, a abordagem dele tenha sido bem fraca, a dublagem é muito boa. Eu gosto da dublagem do Alfredo Rolo. E depois, né, no X-Men, no Deadpool 2, na cena pós-créditos, teve uma cena zoando, né, esse Deadpool. Mas a peculiaridade é que a dublagem, tanto do filme quanto de todas as produções do X-Men, ficaram bem legais. Eu adoro esta arma mais do que qualquer coisa neste mundo. Sabe por quê? Não. É memorável. Claro que é um pouco grande e difícil de colocar em um avião. Você saca duas espadas no casamento da sua ex-namorada e eles nunca esquecerão. Beleza, falamos da primeira aparição, né, do Deadpool aí em filmes. Falamos também da primeira aparição dele dublada em animações aqui no Brasil. Agora vamos falar da segunda e da talvez maior aparição que ele teve nas animações. Que foi na animação Ultimate Spider-Man, que foi de 2012 até 2017. Nessa animação, quem fez o áudio original dele foi o ator Will Fredley. No Brasil, ele foi dublado pelo dublador Rodrigo Andreato. Credo, eu não aguento ver isso. Oh, isso vai deixar uma marca. Oh, espera, não vai não. Eu tenho um fator de cura. Eu sou demais. Se me dão licença, eu vou arrancar essas espadas das minhas costas e voltar para a briga. Rodrigo nasceu no dia 17 de julho de 1984 em São Paulo. E dubla desde 1999. Na dublagem, um personagem bastante famoso que ele dublou é o Joey Wheeler no Yu-Gi-Oh! Ah, eu tô tremendo. Quem sabe você não quer resolver isso no braço e não nas cartas. Oh, calma aí, Joey. Mas e o Yu-Gi? Ele tá pedindo isso. E vale a curiosidade que o Deadpool foi um personagem que participou, né, desse Ultimate Spider-Man, que é uma animação que eu me amarro. E o episódio que o Deadpool participa e meio que antagoniza ali é divertidíssimo, principalmente pela ótima dublagem que foi usada lá e que foi feita. Você fez um cuecão duplo. Beleza, falamos da primeira aparição na animação, da segunda aparição e última nas animações, da primeira aparição nos filmes, né, que foi no X-Men Orange, aquela aparição bem ruimzinha. Agora vamos falar do prato principal, que é a atual abordagem do Deadpool aí, que é o Deadpool do Deadpool 1 e do Deadpool 2 e também do Deadpool, era uma vez Deadpool, que foi um filme que fizeram que não teve tanto sucesso. mas é o atual Deadpool, que também é interpretado pelo Ryan Reynolds. Deadpool foi lançado em 2016 e quando ele foi lançado, obviamente recrutaram um novo dublador. Se especulou bastante, né, ninguém sabia muito bem quem ia dublar, mas o escolhido foi o excelente dublador Reginaldo Primo. E o Reginaldo Primo dublou o Deadpool tanto no primeiro Deadpool quanto no Deadpool 2 e vai ser o dublador Deadpool daqui pra frente porque a voz dele encaixou perfeitamente com a atuação do Ryan Reynolds e a dublagem do Deadpool é divertidíssima. Inclusive, tem quem dubla aqui no canal dos filmes do Deadpool, onde eu mostro o elenco completo de dubladores, falo dos trabalhos que os dubladores fizeram e obviamente faço elogios porque eu acho que a dublagem do Deadpool é uma das melhores dublagens já feitas em heróis porque é uma dublagem pra maiores de 18 e tem uma pegada muito sarcástica. E o Reginaldo Primo nasceu no Rio de Janeiro no dia 24 de junho de 1971 e começou a dublar em 1995 nos saudosos estúdios da Ebert Richards. Então ele é uma sementinha que foi lá, posta nos estúdios da Ebert Richards e agora é um dos maiores dubladores, um dos meus dubladores favoritos que inclusive, fica a curiosidade aqui, uma vez eu encontrei ele num Hortifruti aqui perto da minha casa, ele me reconheceu, olha, eu já tinha reconhecido, mas eu fiquei com vergonha de falar, mas ele me reconheceu, veio falar comigo, agradecer pelos vídeos que eu fiz da dublagem do Deadpool. Então fica aí a curiosidade pra vocês e um abraço caso o Reginaldo Primo esteja assistindo aí e dizer que o seu trabalho no Deadpool, em todas as dublagens que você faz, é um trabalho espetacular e quem sabe futuramente aí eu não faça um videozinho aí mais sobre a carreira dele falando dos principais trabalhos. Ah, conserta logo isso direito, senão vou levar pra loja da Apple no Balcão dos Gênios. O Cable vai te matar quando descobrir. Nunca ouvi falar dele. Por que acha que eu tô ajudando? Deus trabalha de formas misteriosas. Não trabalho? Bom dia. Tchau, Wade. Tchau, Yukio. Então é isso, esse é o videozinho de hoje mostrando pra vocês os quatro principais dubladores que o Deadpool já teve. Vale a pena lembrar que tiveram outras produções que o Deadpool apareceu, ele chegou a aparecer na série clássica dos X-Men, aquela série animada. Mas lá ele não era o Deadpool, era o Morpho, que é um outro personagem que virou o Deadpool na animação. E assim, não veio ao caso porque nem é uma participação muito grande. Mas os quatro principais dubladores do Deadpool estão aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram que é arroba comentário nerd e lá eu mantenho vocês atualizados do que eu estou produzindo, gravando, de quando tem enquete, de como está essa quarentena que não tem fim. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora.